Olá galera, o lobisomem! Eu vou dar mais um vídeo aqui com vocês Eu vi o lobisomem, lobisomem Aqui galerinha, ó Aqui no vídeo do lobisomem Nossa, esse é muito grande Olha o lobisomem, olha o lobisomem! Isso é muito estranho Não, André Esses aqui são os personagens Ainda nem eu comecei, mas são todos eles Nossa, eu tô vendo o lobisomem Eu vou ver o caçador Eu quero ver o caçador Eu vou sair do jogo Eu quero ver Galerinha, essa partida O Yungu estava com isso daqui Sim, galerinha, quando acabar essa partida Eu volto com vocês Galerinha, deu game over O cara atirou nela Caçador atirou no lobo E... Conseguiram vencer a partida E aí nós vamos começar Eu boto o lobisomem Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Tá chegando agora Aproveite e deixe seu like E deixe as notificações Se não é inscrito, se inscreve Não sei se eu já falei Se eu já ou não falei Eu acho que não, 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 não Tá Eu não sou grande Então como que isso tá aí, gente? Deixa eu ver Eu sou o lobisomem Não Não, você não é Nem eu Como é que eu coloquei o caminho? O que? Ah, o lobo já matou Sou eu Ah, se o lobo me matou Te matou Eu vou travar E quando terminar essa partida Eu volto com vocês Galerinha, continuamos aqui com vocês Só que dessa vez Se eu sou o lobisomem Não podemos morrer pelo caçador E se somos sobreviventes Não podemos Morrer pelo lobisomem E galerinha, a gente não pode morrer essa partida A gente não vai Não vamos não E também não morrer de primeira, né? Você morreu de primeira na outra Eu morri de primeira Mas nós morremos É Aí morremos Eu sou o lobisomem Não, você não é Você é tão feio Eu sou uma menina Sério? Sério Ah, o Davi já foi uma menina Mas Eu sou Eu sou uma bebê menina Ele é o lobisomem Como assim ele é o lobisomem? Como é que você sabe? Porque ele fez Mas não significa nada Ah, e o caçador? É o lobisomem Eita, galerinha Desculpa Ele matou alguém? O caçador Ele matou Quem que ele matou? O caçador É o lobisomem? Não, né? Não pode Galerinha, nós temos que ficar vivos Pelo menos o tempo que der Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu sou o único sobrevivente Então, por que eu tô sobrevivendo? Por que eu tô sobrevivendo? Você morreu, é isso, né, Davi? Eu não morri de primeira, né? Ele não morreu de primeira, mas morreu Você disse que era o único sobrevivente Eu tô vendo o lobisomem O lobisomem é A roupa dele é marrom e ele tem um chapéu Eu vou te ensinar como que ele é É o Oliver, não é? Com o chapéu preto? Espera aí, eu quero ver Muda É, é bem esse mesmo Ah, não Eu morri? Ou não? Não Um carinha matou o lobisomem E eu sobrevivi, então? Oh, yes, eu disse que eu não ia morrer Eu disse que Davi não ia morrer Ele morreu, né? Olha, alguém Eles pegaram a arma do caçador e mataram o lobisomem Começa logo Começa a partida Eu não tô jogando, mas eu acho Eu acho Então sim, ó Será que é o lobisomem? Eu não sei Você Você Eu sou Inocente E eu sou o caçador Já morreram? Quem foi? Uma pessoa Isso eu sei, mas que pessoa? Quem que matou essa pessoa? Foi o Oliver, não foi? Que me matou Não Eu acho que esse caçador eu sei quem é Porque ele matou O lobisomem te matou, é? Sim Nossa O lobisomem Quem é o lobisomem? Ele é horrível Por que eu sou tão ruim assim? Eu tenho que matar esse lobisomem Ele matou todo mundo Eu ia pegar só a arma Não pode pegar as armas dos outros Pode? Eu sei Você precisa gritar Pode? Você tá gravando bem? Tô Não tô, né, galerinha? Como que eles vão falar com você? Não Só escrever pelos comentários É É É aquela menininha Que menininha? Essa menininha Essa É o lobisomem Ah, fica vendo a lobisoma Por quê? Porque eu quero ver como ela me transforma Ela é mais parecida Quando eles fazem isso daqui Quando eles fazem isso daqui, ó E olham pra cima Eles conseguem ver todos 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 os players Onde eles estão É Uhum Que roubado Não é roubado Não é roubado